Sup, sup miguxos, mais um episódio aqui do nosso Dance Music Radio Show by Hilton Fortis Hoje temos aqui mais um convidado super especial, DJ Giro Como é que é, brothers? Algo de família, algo de Hilton, não sei Aqui também, Giro, conta-me lá como é que tu chegaste aqui no Dance Music Radio Show Olha que foi bem fácil, foi tipo comprar banana na esquina Aí ele foi ver o podcast no IG e tocaram lá umas roms, Wesley Deep, Double JJ Então, foi ver isso no IG, então tentei entrar em contato e foi easy, marcamos uma data e estamos aqui Foi super top Altamente, altamente A dar um bocadinho mais de visibilidade, mostrar os skills que a malta tem Trazer um pouco da nossa paixão para todo o pessoal Então, esse nome de Giro Giro é uma história que eu... É Giro ou Giro? Giro, Giro Só que é normal, há pessoas que o G... É, vamos dizer DJ Giro O Giro é G, então é por aí Então é uma história meio que não entende-se Não entende-se? Não, foi, não vai perceber Porque eu assumi outro nome artístico, assumi a Angelise Então esse nome era meio que, por aquela altura, comecei a ser DJ Então, quando decidimos que tínhamos que levar isso um bocadinho mais para um outro nível Levar um bocadinho a sério Foi tipo nosso nome, na verdade Qual era o outro nome? Angelise Era o outro nome artístico? Angelise Ok Tudo bem que era top, né? Era o Angelise Mas tivemos que arranjar o nome bem Giro E mesmo ficou Giro Eu não entendo como é que ficou Estava mesmo num convívio com a agência E foi tipo Giro, ficou Giro Mas também temos proveniência com o nome E há de casa Chamam-me Gito Então foi tipo Quase parecido E que não vamos para o nome mesmo original E aí bateu Giro E foi tipo Giro E aí ficou Agora mencionaste aqui, agência Conta lá um pouco sobre isso E a A representou uma agência de artistas Ok Tu envia agência Um big shoutout para vocês Então E essa agência tem uns dois anos no mercado Sou eu e uma MC Lady Unit Big shoutout para ti também Good Então a agência assumiu esses dois artistas E ficou de pior Era mesmo para valorizar os artistas Estávamos a passar umas coisas não muito agradáveis Os promotores aproveitavam-se de nós Então a agência é mesmo de fundadores próximos Ficou Não, podemos assumir esses artistas E pôr eles com direitos de verdade Ok Então foi por aí Então o papel da agência está aí mais para ajudar nessa parte de gerenciamento Exatamente Marketing e valorização da artista acima de tudo Não, é só verem aqui O Giro Está um tipo de artista Estes óculos dele não faziam Lembra o Soulja Boy Mas o Giro Com tanta variedade de música aqui em Moz Por que House Music Pro? É para a House Nos põe em casa com nós mesmos Entende? Tu quando estás out of view Fora de si Com muitas cenas O core é maluco Então é por aí Nós tocamos House Para nos conectarmos Entender? Para voltarmos Onde começamos É de dentro mesmo É de dentro É muito deep Então É pá É um estilo que Aquilo que tu não sabes explicar é amor Então nós amamos House E não sabemos explicar porquê É mesmo por aí For the love of House Yeah Agora Aqui em Moz Eu sinto que Festivais de House Music Acho que contam-se com dedos de uma mão Sim Ou achas que está sendo bem explorado Isso nesse sentido aqui Ou Yeah Olha Olhando para o disco Podia ter mais Podia ter mais Não Isso está É claro Isso é um fato Mas tu numa geração que Num círculo Posso assim dizer Que estamos tentando levar o House Para um outro nível Yeah Participo há seis anos Do festival House Music Na província de Gaza Em Xixai Ok Um festival bem top Nice Então de jovens Como é que se chama o festival Festival House Music Boa Ele vai fazer Está na sétima edição É um festival que olha Marcou também a carreira Porque temos mais ou menos Estes anos de carreira Nós também como artistas Então é um festival Que nós sempre nos destacamos Com aquilo que nós tocamos Ok Não aquilo que chega No evento Tens que tocar aquilo Que o ambiente pede Naquele festival É totalmente ferido Yeah No fundo Esse tipo de festival O artista consegue se expressar Aquilo que ele Exatamente É Em vez de estar sempre só ali Fazer aquele trabalho de DJ Que é por boa música Tentar adequar o ambiente Mas é aquele momento Onde tu consegues trazer Todo o teu sentimento E meter as pessoas Dentro disso É um pouco A diferença entre ser um DJ artista E ser um DJ Só Há uma certa diferença A diferença A ser DJ A ser DJ De serviço De tocar música Exatamente Nós somos artistas É isso mesmo Então Acho que vamos agora Para aquela parte que anima Que eu tocar O que a gente Que mais gosta de fazer É estar aqui Em cima dos decks Então Girou Let's do this Let's go pessoal Dance Music Radio Show By Hilton Fortes Dance Music Radio Show Legenda Adriana Zanotto 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 Muita gente Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto